Pessoal, o tempo frio está aí e com isso aumenta a nossa preocupação com as doenças respiratórias dos nossos filhos. Por isso eu convidei a doutora Fernanda Velhaça, ela que é alergopediatra, para esclarecer com a gente algumas dúvidas que são muito comuns de nós pais. Doutora Fernanda, primeiro, por que as doenças respiratórias se agravam no inverno? Bem, o que acontece? No inverno, essa mudança de temperatura, a gente tem uma diminuição da umidade relativa do ar. Por isso a gente tem maior concentração de substâncias tóxicas na própria poeira que a gente encontra. Com isso o que você tem? Por si só, isso já funciona como irritante na mucosa respiratória. Associado a isso, como o tempo frio, o que você tem? As pessoas começam a se aglomerar em ambientes fechados. Então se você, essas aglomerações dissipam o que? Doenças infecciosas do tipo virais e bacterianos. Então com isso você piora essas doenças respiratórias. Então a gente tem pioras as doenças respiratórias alérgicas, que a gente tem a asma, DPOC, rinite, rinoconjutivite e as doenças também infecciosas, como o principal vilão aí é a pneumonia. E doutora Fernanda, quais que são as principais doenças que se agravam agora no inverno? Bem, agora no inverno a gente tem as doenças infecciosas, né, causadas por vírus e bactérias, entre elas o vilão da parte bacteriana seria as pneumonia, né. A gente tem um grande número de pessoas ainda no Brasil que morrem por causa de pneumonia, principalmente crianças, né. E as doenças ligadas à parte alérgica, a gente tem a asma, rinite, a rinoconjutivite, né, e DPOC em pacientes mais velhos, né, crianças a gente não encontra. E como que a gente pode prevenir? Como que a gente, na verdade, pode se prevenir dessas doenças? Bem, das doenças infecciosas, das doenças infecciosas virais, a gente tem a vacina da gripe, que a gente faz. Quanto às doenças bacterianas, aí se você não tem nada de alteração de imunidade, é o controle do dia a dia mesmo, evitar lugares aglomerados, né, ou lugares onde você, pessoas que tem a bactéria onde possa transmitir, porque o contato é respiratório, né, creches pra criança, onde tem outras crianças doentes, né, e a parte respiratória ligada à parte alérgica, a gente vai ter o controle ambiental normal da parte respiratória. Controle de aeroalérgenos, é, controlar a umidade da casa, é, controlar, é, por exemplo, tapetes, retirar, né, porque esse seu controle é ferido o ano inteiro, mas, como piora no inverno, né, tirar tapetes, assim, de pelúcia, usar, é, travesseiros e colchões com capa antiácaros, né, controle ambiental normal. E você falou da vacina de gripe, é, essa vacina de gripe, ela é eficaz realmente pra se prevenir essas doenças respiratórias? Em que sentido? É, eu tomei, eu estou imune à gripe? Não, na verdade, o que que acontece com essa vacina? A vacina da gripe, ela é feita com a, os vírus que a gente teve do inverno anterior na Europa, que vai chegar aqui no Brasil ainda. Então, eles tiram o quê? Os três principais vírus influenza que causaram essa epidemia anterior e é feita a vacina pra ser administrada no Brasil no próximo inverno aqui. Só que eles não pegam vírus mutantes, né, e vírus da epidemia atual, entendeu? Então, o que acontece? Ela é eficaz? Sim, muito eficaz. Pra aqueles passados. É, mas como a, a, os vírus, eles estão chegando ao Brasil, então, teoricamente, pra gente, é eficaz. Principalmente naquelas indicações, pacientes que têm indicações da vacina, que são pacientes imunodeprimidos, pacientes que fazem, não, doenças crônicas, pacientes, por exemplo, da área de saúde, entendeu? Esses pacientes, sim, eles vão evitar, idosos, né, vão evitar. Bebê prematuro. É, mas você tem uma indicação que só pode tomar depois de seis meses, né? Não é quando nasce. Entendi. Isso. E dentre esses quadros todos, quais são as principais doenças, ou então, o que mais de grave pode acontecer depois que a pessoa adquire alguma dessas doenças respiratórias? De grave que você fala... Uma pneumonia, por exemplo? Sim. A pneumonia, como eu te falei, é uma das doenças que mais mata no Brasil, né? Então, se você pegar uma pneumonia e isso não for bem tratada, você pode levar ao óbito. Então, como é uma complicação, sim. Então, tem também a parte respiratória. Por exemplo, a gente pode, algumas pessoas não consideram, mas a asma não é uma doença grave, entendeu? Ela grave o ano inteiro, mas como piora no inverno, você pode ter um bronquospasmo acentuado a ponto de levar ao óbito, né? Então, o tratamento dentro de todas essas doenças, primeiro, é sempre procurar um médico especializado, né? Isso. E depois, nessa parte alérgica, é fazer o controle em casa? O controle ambiental, que é muito importante, né? O tratamento adequado com as medicações, né? E é bom que você está sempre indo ao médico para controlar, né? Essas alterações que vêm acontecer. Alguns pacientes, eles fazem o uso de imunoterapia, que é a vacina. Então, a gente precisa estar sempre controlando esses pacientes. Tá certo, então, doutora Fernanda. Obrigada, gente. Olha, doutora Fernanda nos brindando aí com toda a sua expertise. Música Música Música